Bom dia! Que a bênção do Eterno esteja sobre você e toda a sua casa. Orar é falar com Deus. Orar é crer que o impossível pode acontecer. Orar é encontrar descanso nos braços do Pai. Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um momento de oração com palavra, palavra com oração. Eu quero fazer um pedido para você. Você pode escrever aqui embaixo, Deus está no controle. Você pode fazer isso? Declare isso. Vamos declarar isso. Deus está no controle. Coloque aqui embaixo. Escreve aqui embaixo. Deus está no controle. Coloque aqui embaixo também seu pedido de oração. Coloque aqui embaixo qual é a área que você quer que nós intercedamos por você. É muito importante nós termos ciência. Qual é a área que você quer que a gente interceda em seu favor? Hoje, eu quero orar por algumas pessoas que deixaram o seu nome na oração anterior. Eu quero orar. Mas antes que a gente ore, eu quero ler uma palavra para você. Eu quero ler um texto das Escrituras para você. Palavra do Senhor, diz Mateus capítulo 4, verso de número 4. Alimentando o coração e a mente com a palavra. A maneira como nos alimentamos emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente tem um grande efeito sobre a força que nos sustenta. Essa força nos proporciona prazer, transformação ao mundo, ao nosso redor. Somos a geração mais superalimentada de todos os tempos. Você sabia? A mídia serve para nos fornecer informações que ultrapassam os sonhos de qualquer geração anterior. Sinceramente, amo essa realidade. Mas sem sabedoria, discernimento e intencionalidade para com o uso do nosso tempo, aquilo que deveria nos servir acaba se tornando nosso mestre. Isso nunca foi tão óbvio como quando vivemos crises nacionais ou mundiais. Gente, a mídia ocupa o centro do palco de diversas residências em todo o mundo. Primeiramente, eu quero dizer que sou grato por aqueles que se esforçam tanto para nos manter informados sobre os eventos mundiais. Muitas pessoas maravilhosas trabalham para que possamos viver de maneira inteligente e bem sucedida. Os canais de notícias do mundo nos oferecem um luxo que não era oferecido nas gerações anteriores, na medida que nós temos hoje. E às vezes, esses jornalistas se arriscam para nos trazer uma história. Eles merecem ser honrados. E no entanto, esse luxo se tornou nossa ruína. Eu vou repetir, esse luxo se tornou nossa ruína. Podemos receber mais más notícias em um dia do que as gerações anteriores receberiam em um ano ou mais. Nossos avós, os nossos bisavós, não tinham esta enxurrada de notícias que se tem hoje em um ano. O que nós temos em um dia, como eu disse recentemente, a nossa igreja. Se você recebe mais informação da mídia do que recebe da palavra de Deus, está em um processo que tem o desânimo como resultado automático. Nós não podemos receber mais informações da mídia do que da palavra de Deus. Senão, o resultado final vai ser medo, desânimo, crise do pânico, ou síndrome do pânico, depressão, ansiedade. A visão de mundo das mídias, e mais importante, a visão de mundo do gerenciamento dos canais de notícias, determina o que e como algo será relatado. Existe um viés aí. E às vezes há um engano claro. Raramente as agências de notícias são responsabilizadas pelos seus enganos em suas notícias. Eles mentem, eles aumentam, eles sancionalizam. Afinal, o fim justifica os meios e se torna o mantra do dia, ao passo que sua intenção de controlar e moldar a cultura com seus ideais é mais importante do que a própria verdade. Gente, no geral, os ideais dos gigantes da mídia são liberais e sem Deus. Devemos, devemos orar. Devemos orar para que a justiça e a verdade prevaleçam em todos os lugares de influência em nosso mundo. Felizmente, existem cada vez mais pessoas justas em todas as esferas da sociedade, incluindo a mídia. Oro para que sejam protegidos e para que cresçam espiritualmente. A questão é que devemos assumir a responsabilidade emocional e intelectual pelo que consumimos. Devemos resistir a qualquer coisa que afronte a consciência do Pai, do nosso Pai eterno, pois só Ele tem respostas para todos os problemas. Só Deus tem resposta para todos os problemas. Só o Eterno tem respostas para todos os problemas. Todas as soluções que precisamos estão em seu coração. E os cristãos têm acesso legal a elas, as quais são chamadas de mistérios e fazem parte de nossa herança espiritual. Mas se nos tornarmos mais conscientes da obra do inimigo do que da presença e natureza de Deus, viveremos reagindo ao diabo. Porém, Jesus não viveu assim. Ele viveu reagindo ao Pai. E Ele é o único que devemos seguir. O diabo não merece nenhuma influência em nossas vidas. Responder ao nosso Pai Celestial nos posiciona como parte da solução. Essa é a forma que Jesus viveu e deve se tornar a forma de viver de todos os que o seguem. Vamos ser honestos. O medo vende. Basta olhar para o medo causado pelo possível problema do book do milênio, difundido apenas 20 e poucos anos atrás. Mas o número incrível de geradores e outros itens de sobrevivência foram vendidos para pessoas que escolheram se precaver. O medo faz o noticiário e o jornal serem populares. Também é útil para a mídia, encarecendo o espaço publicitário. Agora, preste atenção. O ponto é que nossos meios de comunicação geralmente se tornam corretores de medo apenas para pagar as contas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está recebendo mais informações da mídia do que da palavra de Deus, o medo vai te vencer. Por isso, te convido hoje para tirar os olhos e os ouvidos um pouco do noticiário, daquilo que você assiste toda hora, todo dia, e se voltar mais para a palavra de Deus, a fim de que você viva uma vida emocionalmente saudável. Eu quero orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quantas verdades eu disse hoje, quantas vezes nós nos alimentamos muito mais emocionalmente, espiritualmente, de notícias que na verdade são amplificadas, carregadas de mentira, do que daquilo que vem da tua palavra. Agora, quantas pessoas estão cheias de medo, ansiedade, depressivas, pré-ocupadas, porque estão se alimentando de forma demasiada de tudo aquilo que não procede da tua palavra, que não procede do teu coração. Abre os nossos olhos, dá-nos discernimento, dá-nos sabedoria que a gente possa ser surdos para aquilo que o mundo está dizendo através de uma mídia, muitas vezes, diabólica, mentirosa, que distorce, que amplifica, apesar de ter um lado que não é tão grande assim de pessoas sérias. Por isso, nós oramos para que nós que temos o conhecimento do Evangelho, da palavra, das escrituras, possamos ouvir muito mais aquilo que procede da tua palavra e do teu coração do que aquilo que procede da mídia, das redes sociais, daquilo que procede dos jornais, dos canais de televisão. Pai, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente e desperta o teu povo para ler mais a tua palavra, para ouvir mais o que vem da tua palavra, para entender melhor a tua palavra, para meditar na tua palavra, porque, como Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pai querido e santo, desperta a família, desperta o casal, desperta o marido, a esposa, o pai, a mãe, para lerem e meditarem mais na palavra. e não só isso, influenciar toda a família, que eles influenciem toda a família para prestarem mais atenção naquilo que diz a Bíblia, naquilo que diz a palavra, naquilo que diz as escrituras sagradas, porque é da palavra que o nosso espírito tem que se alimentar, é da palavra que a nossa mente tem que se alimentar, a palavra tem que ser o nosso alimento emocional para que nós possamos viver uma vida equilibrada, uma vida com sensatez, uma vida com saúde emocional, uma vida com muita segurança nas tuas promessas e em tudo aquilo que nos fala a tua palavra. Pai, eu oro abençoando esta casa, esta família, este lar. Pai, eu coloco diante de ti também a Karine que pede oração e ao mesmo tempo agradece pelo grande livramento. Eu oro, Senhor, pela Adriana Azevedo, eu oro pelo Arthur Souza, eu oro pela Luciana Pereira, eu oro pela Célia Ferreira, eu oro pela Rosângela, Senhor, pela Emily, Senhor, eu oro para a Maria de Jesus Furtado, para a Maria da Conceição, para a Maria Rodrigues, para a Noemi, Senhor, eu oro pela Valéria, Senhor, pela Eliane, eu oro pela Márcia, pelo Rogério, pela Ana, eu oro pela Patrícia, pela Maria Rodrigues, eu oro pela Amanda Rodrigues, eu oro pela Edilene Lima, Senhor, eu oro pela Elba, pela André Viana, Senhor, todas estas pessoas deixaram o seu nome pedindo a oração, cada um tem uma necessidade, necessidade de cura, de libertação, de restauração, necessidade de uma porta de trabalho, da solução de um problema, Pai, eu oro para que o Senhor intervenha de forma sobrenatural na casa da Teresinha Correia, da Cristina Cavalcante, da Elane, da Josiane, da Maria Fátima, da Rebeca, Senhor, quantas pessoas estão aqui, Senhor, e eu quero levantar minhas mãos na direção de todas, para que o Senhor intervenha, e para que o Senhor faça além do que nós pedimos ou pensamos, porque Tu és o Deus do sobrenatural, abençoa, Senhor, a Iara França, a Marcele Santos, a Joyce, Senhor, abençoa a Márcia, Cândida, Senhor, todas estas famílias aqui representadas, que clamam por oração e por intercessão, que a Tua boa mão se estenda e que o Senhor toque na vida delas de forma sobrenatural e surpreendente. Eu peço que seja assim, já agradecendo pela resposta, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, não deixe de colocar aqui, Deus está no controle e o seu pedido de oração. Coloca Deus está no controle e o seu pedido de oração aqui embaixo. Eu quero continuar orando, por você, junto com o exército de intercessores que Deus tem levantado junto com o nosso ministério. Que o Senhor continue cobrindo você com toda sorte de bênção. Compartilhe esta oração com o máximo de pessoas que você puder. Vamos alcançar o Brasil com este movimento de oração e palavra, palavra e oração. Deixe o seu joinha aqui, deixe o seu like, se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu. E vamos terminar como sempre. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e tudo podemos naquele que nos fortalece. E a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo momento de oração com palavra, palavra com oração. Amém.